Eu expliquei que a resposta ela vem através do Espírito Santo e o Espírito Santo mora dentro de você então Ele é um Deus que está perto eu falei sobre o estilo de vida de oração e eu falei pra vocês que oração é diálogo, é comunhão, é conversa é um se deleitar na presença dEle amém? eu tinha explicado isso porque tem gente que pensa que oração é você escrever uma carta pra Deus colocar no correio, a carta chega uma semana depois depois Ele lê, responde, manda e encomenda daquilo que você pediu mais uma semana depois tem gente que pensa que além de Deus demorar tanto pra responder Deus é um Deus que só dá é um Deus só pra dar tem gente que confunde Deus com o gênio da lâmpada você pega a Bíblia e esprega três vezes na verdade não é assim você pega a Bíblia e a África do Salmo 91 coloca um terço no meio quando a página está quase amarelada aí você recebe a resposta Deus te agracia com alguma bênção ao que você esteja precisando Deus Ele é seu amigo só você tem que crer nisso pra usufruir amém? eu expliquei pra vocês que o Romano 8.16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus então existem três formas que o Espírito Santo fala pela palavra você está lendo a Escritura o texto diz claramente algo você não precisa sentir no seu coração nada está escrito faça está escrito mentidamente faça Deus está falando através da palavra porque tem gente que é muito malandro malandro com Deus ela lê na palavra a Bíblia manda fazer aquilo se eu sentir no meu coração eu falei tem gente que é tão mimado que tem que estar o Espírito Santo soprando no coraçãozinho de ela fazer uma pausquinha toda hora eu não senti isso eu não senti aquilo querido a fé ela não é prevista a fé é você crer mesmo no vento mesmo não sentindo fé é fé a palavra diz está dito vou fazer porque eu sou obediente temente a Deus isso é temer a Deus amém? falei da segunda forma que é um testemunho interior vou falar mais um pouquinho disso hoje que é uma parte bem extensa e a terceira forma são manifestações espetaculares existe a manifestação sobrenatural só você tem que entender que tudo é sobrenatural tudo tem a ver com Deus é sobrenatural agora nem tudo é espetacular você entende? mas sobrenatural tudo é sobrenatural agora o espetacular pode vir de diversas formas e eu expliquei que isso não é uma regra aquela pessoa que é animada na fé que não tem tanta intimidade com Deus ela também quer impor a Deus a forma que vai falar com ela Deus eu só vou fazer tal coisa se mostrar um sonho só vou fazer tal coisa se o anjo aparecer aí aparece o anjo não, eu não queria o Rafael eu queria o Gabriel tem gente que é assim não, eu não queria ele ser anjo de duas aulas eu queria aqueles quatro que a Bíblia fala tem gente que é assim com Deus são situações espetaculares formas que Deus vai falar mas não é uma regra tem gente que passa muitos anos crente e não tem uma experiência dessa e não quer dizer que Deus não fala com ela não tem nada a ver isso às vezes o próprio Senhor Jesus pode aparecer para você e isso acontece com muitas pessoas ou já aconteceu pelo menos uma vez mas não é uma regra não está escrito que Ele vai fazer isso com todas as pessoas e sempre quando você quiser Ele faz conforme a vontade dEle agora o testemunho interior é a forma mais comum que Deus fala comigo e você é mais frequente sim ou não mais frequente então o Espírito Santo mora dentro de você o Espírito Santo mora dentro de você a Bíblia diz que Ele testifica a palavra testifica é falar então Ele fala então lembra que eu falei que o ser humano é tricotômico você é um Espírito mora em um corpo e possui uma alma a sua carne lida com o que é material palpável a sua alma com tudo que é emocional e o espiritual com tudo aquilo que é espiritual o seu Espírito com tudo que é espiritual então o Espírito Santo não vai falar com a sua alma ela é emocional a sua alma uma hora ela está feliz outra hora ela está completamente arrasada o Espírito Santo não vai falar com ela o Espírito Santo não vai falar com o seu Espírito e nós lemos no texto que o Espírito Santo Ele só fala aquilo que ouviu do Pai o Espírito Santo não vai mentir não vai se enganar o Espírito Santo falou está dito e é isso mesmo amém então você precisa entender que o Espírito Santo sempre vai falar assim e como é a voz do Espírito Santo os mais experientes vão pegar na hora às vezes o Espírito Santo fala de uma forma mais autoritária que te sacode mas geralmente uma voz mansa e tranquila dentro de você dentro do seu Espírito lembra que eu dei o exemplo da Sinalera no primeiro dia como identificar primeiro o Espírito Santo sempre vai te trazer paz sempre independente de qual for a resposta quando eu recebi um discípulo meu tinha falecido eu fiquei profundamente triste mas num exato momento o Espírito Santo falou no meu coração eu recolhi então eu fiquei triste mas em paz sabendo que a minha missão com aquele rapaz que já tinha se cumprido eu lembro que eu chorei tanto aquela vez e o meu discipulador me falou assim Nicolás bom se fosse sempre assim cara a gente gasta a pessoa que você já partia se não ficava aqui sofrendo e a gente sofrendo se fosse assim então faço ganhou parte ganhou parte a pessoa não ia sofrer tanto quando sofre aqui na terra tu tem que ficar feliz isso no meu ódio tu tem que ficar feliz porque o trabalho foi feito completamente 100% de êxito aquilo me confortou então queridos eu senti paz desde o início mesmo assim recebi conforto porque a minha alma estava triste isso é normal eu sou tricotônico então eu tenho alma não vou deixar de ter assim como você então o Espírito Santo falou comigo eu senti paz naquele exato momento eu senti muita paz a paz de Deus amém? amém quando você vai pedir direção para prosseguir em alguma situação o Espírito Santo pode te dar três respostas e eu uso como exemplo a sinaleira se Ele te disser um sim é como se fosse um sinal verde você não vai sentir dúvida nenhuma daquilo e vai sentir entregada a paz se o Espírito Santo falar não você vai sentir dentro de você um sinal vermelho incômodo e muita dúvida em relação aquilo que você precisa fazer ouvi uma vez num livro um testemunho de um livro que um empresário quando ele aprendeu sobre esses segredos da Bíblia Sagrada quando ele aprendeu sobre isso ele nunca mais fez mal o negócio da empresa dele e o chamado dele era ser um grande empresário para ser coluna na casa de Deus na obra de Deus e ele tinha convicção desse ministério dele então toda vez que alguém oferece algo para fechar negócio com ele eu não sei o tipo de empresa que era ele pedia para a pessoa dar um tempo e ele ia adorar quando o Espírito Santo dava um sinal vermelho a ele ele sentia dúvida sobre o negócio incômodo ele já dizia não se ele sentisse sentisse um sinal amarelo significa espere aguarde mas não deixa de ser uma resposta então ele tinha que aguardar o que Deus ia fazer se ele recebia um sinal verde ele fechava o negócio na hora e ele conta que as vezes o sinal verde de Deus no olhar humano era um negócio de cara você não tem qualquer dinheiro mas era um sinal verde de Deus e ele aceitava e Deus prosperava e as vezes o outro negócio que Deus disse para não fazer aos olhos humanos cara isso aqui vai deixar qualquer um rico mas Deus disse não então é não não vai deixar é ilusão tem que ficar onde Deus fala e não naquilo que você vê quando você aprende a ouvir o Espírito Santo você começa a ter sucesso em várias áreas da sua vida não quer dizer que você não vai ter problema mas você vai ter sucesso e vai vencer o problema porque o problema ele é para ser vencido então você prefere vencer o problema como? dando murro e ponta de vaca ou ouvindo o Espírito Santo? quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro para ministrar o apóstolo Jesus me mandou para vir para cá e eu falei para ele que ia morar a respeito e o Espírito Santo falou comigo com a minha esposa ao mesmo tempo eu senti paz no coração então eu fiquei tranquilo eu sabia que Deus ia abençoar tudo que fosse abençoar fiquei tranquilo Deus falou Deus falou e a gente tem sido muito abençoado aqui no livro amém? tudo o que você precisa fazer você não pode tomar você tem que aprender a não tomar decisão simplesmente pelo seu achismo tome decisão pelo Espírito de Deus fechar o negócio aceitar uma proposta de emprego às vezes Deus não quer você naquele emprego mas eu preciso tanto querido cadê a sua confiança? se Deus está mandando você abordar algo ele tem e o propósito é dele acontece que tem gente que fica até com preguiça de consultar a Deus porque a pessoa já não crê que vai orar e vai receber a resposta aí sai fazendo tudo a moda louco e vai dando tudo errado e ainda bota com pneus mas Deus queria consultar se não consultou isso é perigoso demais quando eu estava trabalhando com cunicultura lá no Rio Grande do Sul com criação de coelhos abate de coelhos venda para pet shops vendas pela internet venda de matriz trabalhava em várias áreas da coelhocultura eu saí com a minha esposa porque a gente ia viajar em missão eu não era totalmente integral na obra de Deus eu trabalhava e fazia a obra a gente ia viajar e quando eu fui sair do sítio onde eu morava o Espírito Santo falou claramente ao meu coração que os meus animais seriam atacados e eu teria um prejuízo gigantesco mas nessa época anos atrás eu ainda estava aprendendo a ouvir o Espírito Santo e eu achei que era coisa na minha cabeça eu dei crédito ao que eu via e sabe o que eu via? eu via que eu tinha uma estrutura de todo criatório de ponta uma estrutura forte que nem um cavalo derrubava aquela estrutura então eu fui pelo que eu vi falei cara nem um cavalo derruba essa estrutura o meu criatório passou por várias tempestades das piores o sul é cheio de tempestade se você acha feio que acontece às vezes em volta redonda só acontece lá o queiro inteiro então toda a estrutura foi preparada já pra isso que lá é comum falei cara como viveram dessa altura só se for um lobisomem pra comer os coelhos queridos quando eu voltei da viagem era pata pra um lado cabeça pra um lado eu não sei nem como aquilo aconteceu mas aconteceu e o Espírito Santo me avisou o Espírito Santo me avisou e eu não vou vir eu lembro que eu tava convertido talvez uns três meses não já mais de seis meses e eu dava aula em uma academia eu dava aula lá e eu prosperava bastante e o Espírito Santo disse pra mim largar tudo e viver só pra ele chegou o momento dele me treinar de uma forma mais intensa eu disse assim cara como que eu vou largar tudo como que eu vou sobreviver como que eu vou pagar aluguel como que eu vou comer como isso como aquilo como isso como eu vou fazer como que vai acontecer então eu fiz uma oração disse Deus eu saio desse emprego olha só que oração de de bobo eu saio dessa academia você vai me dar um outro emprego que eu vou ganhar o dobro mas vai sair do emprego pra outro Deus não vai sair que que lóia é essa mas daí eu fiquei tão incomodado que já não foi a voz não se tranquila foi a voz autoritária aí eu saí só que eu ainda tinha algum tempo de contrato mas foi Deus que mandou eu sair e eles me ameaçaram olha nós vamos te processar eu falei cara Deus tá mandando eu sair se vocês processar beleza Deus vai fazer alguma coisa não me processar então passou o tempo e eu fiquei procurando emprego igual um aluno largando o currículo pra tudo quanto é mas não era aquela vontade de Deus pra mim você imagina já aconteceu de um empresário de um dono da empresa chegar e pegar o meu currículo e dizer assim cara com o currículo desse tu não tem que trabalhar no emprego se tu precisa de algo melhor eu falei não eu quero aqui não eu acho que tu tem condição de arrumar uma coisa muito melhor eu falei cara a próxima vez eu vou ter que diminuir o currículo na metade pra ver se eu pego o emprego e o cara ficou o cara ficou constrangido de me empregar nada dava certo nada dava certo nada 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 quando quando eu larguei tudo de mão que não dava certo mesmo eu comecei a ver milagres na minha vida e eu comecei a viver inteiramente pra obra de Deus e eu comecei a experimentar milagres grandiosos eu orava a Deus hoje e a benção chegava amanhã ou talvez duas horas Deus estava me treinando ele queria que eu experimentasse isso porque ia chegar um tempo onde os desafios seriam maiores e a minha fé precisaria ser crescente querido Deus está preparando desafios pra você você tem desafios sabe o que Deus falou comigo há uns tempos atrás que a maioria dos ministros ele falou grande maioria não passa da primeira fase do seu ministério tu já viu bastante isso tem gente que a pessoa tem 15 fases do ministério enquanto ela está na terra ela não passa da primeira Deus escreveu 15 capítulos de vitória só está na primeira por quê? porque não obedece caiu no conforto ou qualquer outra coisa do tipo eu não quero viver isso você quer viver isso? tem gente que passa 15 anos dentro da igreja e a vida é a mesma coisa não muda nada Deus quer sempre algo novo pra você Deus sempre quer fazer você subir um nível sempre só que você precisa também desejar isso isso é uma dificuldade até pro brasileiro o brasileiro é muito confortável muito conforto muito confortável é uma das nações que mais tem potencial missionário e é uma das que menos envia você está entendendo? é uma das que que dá para a verdade é muito confortável é muito confortável eleve é um santo